A venda clara o regimental. Em mão de Deus, declaro aberto o trabalho da décima, nona reunião ordinária, primeira sessão legislativa da vigésima terceira legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito, senhor vereador, doutor Delano, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E em seguida, solicito, senhor vereador Marcos Vinícius, a leitura do artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para arrancar e tempo para se plantar. Há tempo para plantar e tempo para se demolir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de gemer e tempo para dançar. Há tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Há tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Essas são palavras do senhor. Artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não será infringida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. Obrigado, vereador Marcos Vinícius, para a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições e indicações da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre, doutor Gilberto Osório. Tema, falar sobre campanha contra a PEC 37, PEC da impunidade. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 031-2013, que denomina Leonardo Ramos Cardoso, a Rua 2, no bairro Vila das Roseiras, neste município. Autoria, Hilton Aguiar. Projeto de Lei CM 032-2013, denomina Hercílio Augusto de Almeida da Silva, a Rua 3, situada no bairro Vila das Roseiras, neste município. Autoria, vereador Eduardo Printi Júnior. Ambos os projetos, maioria simples. Ofício 018-2013. Presidente da Câmara Municipal, justificativa de ausência de reunião ordinária. Presado senhor, cordialmente, solicito que seja justificada minha ausência na reunião ordinária do dia 9 de abril de 2013, pois encontro-me em repouso após passar por uma cirurgia. Peço ainda que seja lida essa justificativa na reunião ordinária pelo senhor secretário, para tornar público ao conhecimento de todos. Vereador Edmar Massimo. Câmara Municipal de Divinópolis, com grande alegria, encaminho em anexo a respondência que foi expedida à Secretaria de Estado e Governo, confirmando a liberação de um veículo e computador para o Conselho Tutelar em nosso estimado município de Divinópolis. A entrega será realizada no dia 10 de abril de 2013, numa quarta-feira, às 14h, Praça Cívica da Cidade Administrativa. Deputado Federal, Domingo Sávio, vice-líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente. Solicito, Sr. Secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento e voto de pesar. Moção de repúdio, número 02-2013. Ao Presidente do Senado, Sr. Renan Calheiros, Moção de repúdio, pela proposta da Emenda Constitucional nº 37-2011, assinada por todos os vereadores. Moções congratulatórias, nº 12 e 13-2013, vereador Anderson Saleme. Indicações nº 388-2013, vereador Careca da Água Mineral. Indicações nº 412-415-426-2013, vereador Edmar Félix. Indicações nº 461-462-463-2013, vereador Edmilson Andrade. Indicações nº 436-444-443-2013, requerimentos 0708-2013, do vereador Eduardo Print Jr. Indicações nº 458-459-2013, do vereador Hilton Jaguiar. Indicações nº 441-456-2013, vereador Marcos Vinícius. Indicação nº 472-2013, vereador Nilmar Eustáquio. Indicações nº 450-451-464, vereador Rodrigo Caboja. Indicações nº 442-443-448-2013, moção congratulatória 2013, vereador Rodson, presidente desta casa. Senhor presidente, são essas as proposições e indicações desta tarde. Obrigado, vereador, segundo-secretário Nilmar Eustáquio. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores. Gostaria imensamente de agradecer a população aqui representada, as instituições, a imprensa, população dinopolitana que assiste agora pela TV Câmara, TV Candidez, pela NET Câmara. Hoje, a manifestação do tom de discurso do Poder Legislativo Municipal de Divinópolis, em repúdio ao projeto de lei contra a impunidade. E assim, a reunião de ordinária do dia de hoje será pautada por todos os senhores vereadores, em observação à PEC 37. Pela assinatura dos senhores vereadores, que estaremos encaminhando para o Congresso Nacional, para o Senado, contra a PEC, contra a impunidade. Passa a palavra ali, senhores vereadores, para a apresentação de relatório e comissão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Início. Presidente, enquanto presidente da Comissão de Justiça... Senhor presidente, dando prosseguimento aos trabalhos, Enquanto presidente da Comissão de Justiça, o que diz respeito às investigações e às devidas apurações das denúncias que nos foram apresentadas, pelos advogados, imobiliárias, corretores e cidadãos comuns, o que diz respeito a uma situação até de precariedade do cartório de registro de imóveis dessa cidade, nós obtivemos algumas informações e aclaramentos que nos foram passados pelo próprio responsável pelo cartório, senhor Mauro, com quem estivemos conversando pessoalmente na semana passada, e depois desse encontro, muitas outras pessoas têm também manifestado inconformismo, insatisfação com o serviço prestado pelo único cartório de registro de imóveis em nossa cidade. Senhor presidente, as denúncias são das mais variadas. Autoritarismo, duplicidade nas cobranças, erro nas digitações com o ônus do erro sendo cobrado do cliente, falta de condições adequadas para recebimento das pessoas, um cartório que não tem sequer um bebedouro, um cartório que não disponibiliza para a população instalações sanitárias, e muitas outras situações que foram denunciadas através de documentos que nós temos em mãos. Nesse sentido, nós já estivemos conversando de uma forma informal com o senhor juiz de direito, doutor Francisco Assis Corrêa, que é o diretor do furo em nossa comarca, adiantando e de forma preliminar, apresentando uma série de reclamações que nós temos recebido. E eu tenho informações, e já disse isso na semana passada aqui no nosso pronunciamento, que no trabalho da correção que foi feito, e já foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, junto à Corregedoria, Coincidentemente, o cartório de registro de imóveis em Divinópolis é o recordista absoluto, campeão de reclamações. Então, meu caro presidente, meus caros vereadores, população de Divinópolis, a gente reconhece que alguma coisa tem que ser feita, os erros têm que ser apurados, não é? E faremos isso de forma muito respeitosa. Não se trata de denuncismo, não se trata de sensacionalismo, a nossa vida pública, nós não nutrimos esse tipo de política, esse tipo de situação, não é? Mas, em respeito à população, em respeito aos advogados, em respeito aos corretores, em respeito às imobiliárias, em respeito ao cidadão comum, que recorre ao cartório no dia a dia, e não encontra um atendimento satisfatório, pelo menos respeitoso, conforme as denúncias que temos em mãos. Eu vou terminar, enquanto presidente da Comissão de Justiça, esses relatórios todos, vamos fazer a nossa fundamentação e marcar o encontro com o doutor Francisco de Assis Correia, juiz, operoso, criterioso, referência da nossa magistratura em Minas Gerais, para que ele tome conhecimento dessa situação denunciada, e o faremos também à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também aos senhores deputados estaduais. É inadmissível, inaceitável, uma cidade com 230 mil habitantes, contar com tão somente um cartório de registro de imóveis. Senhor presidente, há uma caixa preta que nós precisamos abrir, tem que ter transparência. A gente sabe que os lucros são muitos, e os investimentos não acompanham assim. Portanto, senhor presidente, de forma preliminar, eu faço uma apresentação breve, mas o relatório iremos fechar com mais dados, com mais informações, com mais documentos, iremos então encaminhar as autoridades que têm direito e que têm de dever nessa questão. Muito obrigado por enquanto, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Vinícius. Convido então o senhor doutor Gilberto Osório para dirigir a tribuna. Informamos, senhor tribuno, que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar termos e assuntos diferentes que constam na inscrição da tribuna livre. Terá oito minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. Seja bem-vindo, doutor Gilberto Osório, curador, um dos representantes do nosso Cidade Divino. Seja bem-vindo à Casa do Povo. À vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à presidência da Câmara Municipal e a todos os vereadores pelo espaço importantíssimo, democrático, mais uma vez. Quero agradecer também ao senhor Darli de Salvador de Souza, que gentilmente cedeu o espaço para que o Ministério Público usasse a palavra para abordar esse tema tão importante e palpitante para a sociedade. Como o tempo é curto, eu vou procurar sintetizar a matéria para conhecimento da sociedade de Divinópolis para que ela possa formar a sua opinião, a sua convicção a respeito dessa proposta de emenda constitucional número 37. O próprio apelido com que ela é conhecida, a PEC da Impunidade, já nos revela o alcance e os resultados que ela vai propiciar à comunidade, à população brasileira, enfim. Ela visa eliminar, ou seja, retirar do Ministério Público e de outras instituições o poder de investigação criminal. Quais seriam essas outras instituições que seriam atingidas pela aprovação da PEC 37? Nós temos os tribunais de contas, nós temos as assembleias legislativas, as casas legislativas, como a Câmara Municipal, através das CPIs. Nós temos o COAF, que é um conselho que fiscaliza as movimentações financeiras, apurando e investigando movimentações ilegítimas. Nós temos a Receita Federal, a Previdência Social, no que pertine aos crimes previdenciários. Todas essas instituições, às quais se soma também a própria imprensa, quando exercita o seu papel de jornalismo investigatório, seriam atingidas pela PEC 37, daí porque ela é conhecida como a PEC da impunidade. E eu chamo a atenção da sociedade brasileira no sentido de que a quem interessa a aprovação dessa PEC? A população de bem? Como eu digo sempre, a população que paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo para ser submetida ao sentimento de impunidade e corrupção que nos assola? Ao sentimento de insegurança, de impotência diante do recrudescimento da criminalidade no Brasil? O Ministério Público e as outras entidades que têm atividades investigatórias, têm errado no combate à criminalidade? Ou têm, em contrapartida, produzido efeitos positivos para a sociedade brasileira? Lembremos-nos, num primeiro momento, do processo relativo ao mensalão, aquele através do qual também viu-se condenado o juiz Nicolau, apurações feitas pelo Ministério Público, inclusive hoje, para quem acompanhou a imprensa, pôde ver uma operação, uma mega operação capitaneada pelo Ministério Público, com o apoio de todas as polícias, pelo Brasil inteiro, no cumprimento de 26 mandados de prisão e busca e apreensão, envolvendo exatamente crime praticados por poderosos, até mesmo a cúpula da administração municipal do município de Quixeramobim, no Ceará, empresários envolvidos com sonegação fiscal e fraudes fiscais, acontecendo hoje, medida aplaudida pela sociedade e pelas próprias polícias que não estão movidas por interesses corporativos. Limitar a investigação pelo Ministério Público representa um retrocesso, porque o Ministério Público sempre exerceu com proficiência essa tarefa, ao lado de outras instituições que também atuam no campo da investigação. A proposta de emenda constitucional, ela soa, sim, corporativista. Hoje mesmo, eu pude ler em jornal de circulação local uma manifestação do chefe da Polícia Federal aqui em Divinópolis, dizendo que ele apoia a PEC 37, dizendo que ela apenas vai regulamentar as atribuições de instituições, ou seja, cada um no seu campo. Primeiro, eu quero dizer que esta não é uma opinião da Polícia Federal de Divinópolis, mesmo porque eu conheço delegados da Polícia Federal aqui em Divinópolis que são antipáticos à PEC 37. O Ministério Público não quer exercer o monopólio, quer continuar trabalhando em parceria com as polícias. A Polícia Federal não é unânime aqui em Divinópolis no sentido de apoiar a PEC 37. Nós temos outros delegados aqui que são contrários. A Polícia Civil Estadual de Divinópolis é contra a PEC 37. Quem não está movido por interesses corporativistas é contra a PEC 37. O argumento daqueles que pensam a favor da PEC 37 está delimitado tão somente no aspecto da regulamentação de atribuições, como se isso fosse a essência. Pega-se o acessório para dizer que o acessório, que é uma regulamentação, é mais importante do que a essência, que é a investigação em si, que busca o infrator e traz o infrator às barras da justiça para ser responsabilizado e punido. É esse o papel que o Ministério Público tem exercitado com proficiência. Um país que é conhecido pelas mazelas da corrupção e da impunidade deve contar com mais instituições exercendo o papel investigatório. Quanto mais se restringe a atividade investigatória, mais facilitado fica o caminho, sobretudo para aqueles que eu chamo de transgressores de gola branca, de gola alva. O Ministério Público não quer selecionar investigações, mas detém prerrogativa constitucional que lhe permite atuar investigando sem sofrer as corriqueiras pressões, sobretudo políticas que combatem a sua atuação profissional. O Ministério Público conta com a inamovibilidade constitucional que as polícias não ostentam. As polícias, fato público e notório, padecem de falta de estrutura adequada para desenvolver atividade investigatória na sua plenitude. Como de resto padecem de estrutura todas as demais instituições pelo país. O próprio Ministério Público, que tem uma defasagem de cerca de 200 promotores de justiça nos seus quadros, também padece de estrutura. Ora, cometer essa tarefa exclusivamente às polícias como pretende a Sapec, é um retrocesso, porque vai limitar ainda mais as investigações. Só para a população de Divinópolis ter ideia, existem inúmeras ações penais movidas contra poderosos, tramitando em tribunais superiores, que se eventualmente a Sapec for aprovada, já vai ser articulada a nulidade dos processos por vice de origem investigatória. Ou seja, processos que já estão em fase final de julgamento acabarão sendo nulificados e novas ações estarão já praticamente prescritas. É isso que interessa a sociedade brasileira? A sociedade brasileira quer continuar sendo refém da criminalidade e da impunidade? Eu quero lembrar os senhores, ainda uma vez, já que exaustivamente tenho dito isso na imprensa e para as pessoas que comigo interagem, que apenas três países no mundo restringem a investigação, ou seja, proíbem a investigação pelo Ministério Público. Uganda, que é uma ditadura. Quênia e Indonésia, que convenhamos, não tem comparação, não são paradigmas para a cultura jurídica vivenciada no Brasil. É isso que a sociedade brasileira deseja? Retirar do Ministério Público a capacidade e o poder de investigar, sobretudo os poderosos, sendo que os resultados alcançados até o momento são eficientes para os anseios da nossa sociedade? Conceito mais dois minutos. Muito obrigado. Quanto finalizando, quero reiterar que o Ministério Público tem contado com o suporte de instituições do mundo inteiro. Manifestos proferidos pela ONU, pela OEA, pela Associação dos Procuradores e Promotores dos Estados Unidos, da Áustria, da Itália, da Alemanha, mostrando que essa PEC está na contramão do pensamento moderno, do pensamento que atende os anseios da nossa combalida sociedade de bem. Por isso eu conclamo a população para se colocar contrariamente a essa aprovação. porque, na medida em que ela acontecer, mais uma vez, a sociedade vai ser refém dos inescrupulosos que querem direcionar os rumos das investigações. Repito, não queremos monopolizar nada. Queremos continuar trabalhando em parceria com todas as polícias e com todas as entidades, porque sei que a elas também interessa o concurso investigatório do Ministério Público. pela atenção de todos, muitíssimo obrigado, e contamos com a compreensão e colaboração na divulgação dessa proposta. Obrigado, doutor Gilberto Azorio, que representa os demais colegas, doutores, promotores. Sem dúvida, no poder legislativo, municipal, no poder constituído, senhores vereadores, têm o mesmo pensamento e terá a força institucional da Câmara contra a PEC 37. A moção será encaminhada, assinada por todos os senhores vereadores, ao Congresso Nacional e também ao Senado. Durante a reunião ordinária, nas discussões da parte do oratório dos senhores vereadores, terão espaço, cada um terá o seu tempo suficiente para estar falando e refletindo sobre a PEC 37. Poder legislativo municipal é um poder independente, emanda da população. Os senhores são os representantes legítimos da população dinopolitana nesse plenário soberano. E a assinatura dos senhores é muito importante no contexto da representatividade institucional municipal de Vinópolis. Será encaminhada a forma, então, conversada e refletida com os senhores vereadores. E assim eu tenho certeza que chegarão na mão pessoas que realmente vão estar lembrando que uma cidade de 220 mil habitantes, repudia a PEC da impunidade. Muito obrigado pela instituição, a curadoria do município, do Estado de Minas Gerais, senhores promotores, polícia militar aqui representada, polícia civil, senhores advogados, instituições, ONG, contra esse retrocesso da democracia, contra essa PEC da impunidade. Homem direito limpo não tem que esconder. E quem tem o interesse maior, com certeza está num lobby, nos corredores do Congresso, com a aprovação dessa aberração, desse projeto da PEC 37. Tenha no poder municipal, legislativa, a força institucional, do grito do povo dinopolitano, contra a aberração da PEC 37. Muito obrigado, senhores vereadores, senhores promotores, a casa do povo, estamos juntos nessa empreitada, contra a impunidade. Muito obrigado. Passa a palavra para os senhores vereadores, o seu pronunciamento. Primeiro vereador a se pronunciar, o vereador Marcos Vinicius. Vereador, antes do anúncio, do pronunciamento da V. Exª, eu peço ao nosso secretário, Nilmair Ostar, a leitura da moção de repúdio, a PEC 37. Moção de repúdio, número 002, 2013. O Poder Legislativo de Divinópolis, manifesta ao excelentíssimo presidente, do Senado Federal, senhor Renan Calheiros, moção de repúdio, a proposta de emenda constitucional, número 37, 2011, que acrescenta no artigo 144 da Constituição Federal, para definir a competência para investigação criminal pelas Polícias Federal, Civil dos Estados e do Distrito Federal, de autoria do deputado federal, Lourival Mendes. A PEC da impunidade restringe as investigações para que somente as polícias possam efetuar uma investigação. Isto é contrário ao Estado de direito, ao pleno exercício de cidadania, pois impede a investigação de crimes gravíssimos, sério, passam contra o pleno exercício da democracia, através de um órgão fiscalizador imparcial e idôneo. O Ministério Público tem atuado com brilhantismo no combate à corrupção na administração pública e à impunidade dos criminosos, resultando no afastamento de ocupantes de cargos públicos que não primam por executar um bom serviço em prol da sociedade brasileira. Esta Casa Legislativa não poderia deixar de manifestar o descontentamento a esta proposta que gera insegurança jurídica e é um retrocesso sem precedentes ao desenvolvimento de processos investigativos atenta ao descumprimento de tratados internacionais firmados pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas contra o Crime. Organizado, por exemplo, prévia atuação de órgãos mistos de investigação e não a ação exclusiva da polícia, bem como é contrário a decisões dos tribunais superiores que garantem a possibilidade de investigação pelo Ministério Público, acreditamos que o bom senso levará a uma reflexão que descarte qualquer medida atentatória aos interesses públicos. Sala das Sessões, 9 de abril de 2013. Assinados pelo presidente desta Casa, vereador Rodson, Marcos Vinícius Pereira Marquinhos, vice-presidente, Edmar Máximo, primeiro secretário, Nilmar Eustáquio, segundo secretário, vereadora Daíra Otaviano, vereador Anderson Saleme, vereadora Dilson Quadros, vereadora Edmar Rodrigues, vereadora Edmar Félix, vereadora Edmar Máximo, vereadora Edmilson José de Andrade, vereador Eduardo Prit Júnior, vereador Doutor Delano, vereador Hilton de Aguiar, vereador Marcos Vinícius, vereador Oriosmar Pinheiro, vereador Rodrigo Caboja, e vereador José Wilson Periquito. Senhor presidente, essa é a nota da moção de repúdio desta Casa, número 002-2013. Obrigado, vereador, segundo secretário, Nilmar Eustáquio, pela leitura da moção de repúdio, APEC 37. Passaremos, então, ao primeiro vereador escrito, vereador Marcos Vinícius. Concedido, vereador. Concedido, vereador. Meu caro presidente, demais colegas vereadores, profissionais da imprensa, funcionários desta Casa, população de Divinópolis, que nos acompanha através da TV Câmara, a quem eu peço licença para entrar em tantos lares, onde milhares de pessoas acompanham habitualmente essa reunião ordinária de toda terça e toda quinta. Acompanho e cumprimento também aqueles que nos acompanham através da Net Câmara, e cumprimento de forma especial a população de Divinópolis, em sua estratificação social aqui presente, com a representatividade dos vários segmentos sociais, especialmente do Ministério Público. Eu cumprimento esses bravos promotores de justiça, na pessoa do promotor Fábio Barbieri, cumprimento o doutor Gilberto Osório, cumprimento Gilberto Giudin, Carlos Fortes Cazé, todos os promotores aqui presentes, Alessandro Garcia, cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, representando a Polícia Militar, Capitão Jôcio Marques, cumprimento o doutor Expedito Lucas, promotor de justiça aposentado, doutor Rogério Farnese, procurador-geral do município, e o presidente da OAB, e demais pessoas aqui presentes, a todos, nosso melhor boa tarde. Sr. Presidente, a nossa posição já foi manifesta, ou manifestada, com relação à PEC 37, e já o fizemos através da imprensa, e através da mídia. Eu entendo que essa proposta de emenda constitucional, muito além de um retrocesso, representa um atentado ao Estado Democrático de Direito. É inconcebível, inadmissível, sequer pensar, numa situação esdrúxula, nefasta, como esta proposta, e em discussão no Congresso Nacional. Ora, Sr. Presidente, olha a insegurança jurídica, nós estamos submetidos, só com a discussão de uma proposta indecorosa como esta. A Constituição de 88 trouxe tantos avanços, ela que foi considerada a Constituição cidadã, que trouxe novas atribuições para o Ministério Público, que trouxe a regulamentação da defesa dos direitos difusos, que trouxe a institucionalização das curadorias, que trouxe todo um ganho social. E agora, uma proposta de emenda constitucional de número 37, apresenta no contramão, no retrocesso da história, uma situação sui generis, e volta a dizer, inconcebível para o nosso país. Ora, Sr. Presidente, eu fico estudando e procurando entender quais as motivações, quais as intencionalidades, aquilo que está por trás dessa proposição, e não consigo entender, porque o que se quer é cultuar a impunidade. Quando se tira do Ministério Público esta atribuição, que é fundamental e preponderante do órgão ministerial, quer-se fazer apologia e, também na prática, a impunidade. Porque as polícias, especialmente a polícia judiciária e as demais instituições de fiscalização, já estão com uma sobrecarga muito grande, um desaparelhamento que acontece em todo o Brasil, e isso não é novidade para ninguém. E quando se tira do Ministério Público e se sobrecarrega essa estrutura que já está defasada, congestionada de tantas apurações e tantas investigações, é, de fato, privilegiar o crime, a impunidade e o pior dos malfeitores, que é aquele do colarinho branco. Portanto, seu presidente, a população tem que se levantar, a população tem que se manifestar de uma forma organizada, estratégica, conforme está acontecendo aqui em nossa comarca, daí que nós queremos cumprimentar os nossos bravos promotores por essa grande mobilização. mas a sociedade, o cidadão de bem, tem que se manifestar, tem que manifestar o seu repúdio, o seu inconformismo, com essa proposta indecorosa, volto a dizer uma vez mais, quando a gente pensa naquelas apurações que já estão em curso, através dos vários processos, quando a gente pensa naqueles levantamentos que ainda vão acontecer, e a gente pensa numa proposta desta, sobretudo com o risco dela ser aprovada. Olha a insegurança jurídica, olha aquelas investigações que já estão em curso, tendo que voltar tudo, haverá nulidade em todos esses atos. Olha, seu presidente, de fato não dá para entender. É algo inaceitável, volto a dizer, e nós temos que manifestar, essa casa já está se manifestando, através dessa nota de repúdio, mas entendo que é pouco. O que nós precisamos fazer, nas nossas mobilizações, e nas nossas representatividades, nos segmentos que nós representamos, como um todo, toda a população divinopolitana, e além das fronteiras do gafanhoto, além das fronteiras do nosso município, fazer gestões com os deputados, com as bancadas que nós representamos aqui, quando todos os partidos estão aqui representados, representados, não é? Aqueles que têm assento no Congresso Nacional, que são representados aqui, nós temos que conversar, contactar esses deputados, esses senadores, e debater com eles, e colocar para eles, que isso é um retrocesso sem tamanho, para o nosso país, para a nossa população, que aprendeu, vendo o resultado prático, do trabalho desses bravos promotores, vendo as apurações sérias, que foram iniciadas, que foram terminadas, com as devidas responsabilizações no final, tudo de acordo com o devido processo legal, tudo em respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, mas nunca, em tempo algum, jamais, o Ministério Público pode ser privado deste poder de investigação. Portanto, seu presidente, que a nossa voz possa ecoar com tantos outros, e chegar até o Congresso Nacional, sensibilizando os nossos deputados, e os nossos senadores, para essa proposta desrespeitosa, que representa, mais do que um retrocesso, eu volto a dizer, mas um atentado, ao Estado Democrático de Direito. Meus caros promotores, população de Divinópolis, eu volto a dizer, meu caro doutor Calixto, Vossa Excelência, que me ouve com atenção, eu volto a dizer, esse vereador, se coloca ao lado desses promotores, e se colocando assim, me coloca, então, ao lado da população divinopolitana, para dizer, em alto e bom tom, somos terminantemente contrários a essa PEC 37. É um desrespeito à população, é um desrespeito àquilo que nós conseguimos construir com tanta luta, e que foi, de certa forma, consagrado na Constituição de 88. É um desrespeito à população. Parabéns, promotores, contem com o nosso trabalho, o nosso mínimo trabalho, mas haveremos de juntar forças, e eu tenho certeza que essa PEC não terá outro caminho, senão o arquivamento das gavetas de onde jamais deveria ter saído. Muito obrigado, boa tarde a todos os senhores. Obrigado, vereador Marcos Vinicius, e o próximo vereador escrito, o vereador Rodrigo Caboja. Senhor presidente, caros colegas vereadores, senhores telespectadores da TV Câmara, ilustres pessoas que visitam esse plenário, a Casa da Democracia. O Brasil se defronta uma vez mais com as forças da obscuridade, que a todo custo desejam votar uma lei que contraria a vontade da população e fere de morte os princípios da transparência no trato da coisa pública. A flamigerada PEC 37, projeto que impede o Ministério Público de investigar crimes contra o patrimônio da população, está para ser votado no Congresso Nacional. A proposta indecente tem por base e princípio isolar gestores parlamentares e dirigentes de empresas públicas de crimes, de corrupção que no Brasil, como todos sabem, beira a insanidade. Estas senhoras e senhores, é a busca incessante pela impunidade por pavimentar caminhos obscuros por facilitar os crimes de colarinho branco a viabilizarem fortunas da noite para o dia. A PEC 37 é um atalho para o crime e uma pedra a menos no caminho dos corruptos. É de ser ressaltado que as próprias forças de segurança do país são contra esta medida arbitrária do Congresso. As forças policiais e investigativas têm na figura dos promotores uma respeitada linha auxiliar de apuração e punição das impropriedades assacadas contra o povo, que, diga-se de passagem, são registradas em volume cada vez maiores. Como vereador eleito pela quarta vez e ciente das minhas responsabilidades, me vejo na obrigação de manifestar publicamente o meu apoio ao Ministério Público de Divinópolis, que, a exemplo dos similares Brasil afora, trava a luta sem quartel contra os defensores da impunidade. Aos divinopolitanos, peço que observem de perto os políticos votados neste município, evitando que eles sigam seus pares de Brasília, cidade inspiradora da República Nordestina, onde poucos valem muito e muito valem pouco, numa covarde e desigual confrontância de poderes. Mais uma vez, senhoras e senhores, colegas vereadores, a democracia está em risco. Forças ocultas se manifestam, uma vez mais, nos gabinetes da capital federal. Querem usurpar do povo aquilo que ele tem de mais nobre na defesa dos interesses coletivos. O Ministério Público merece o nosso apoio e a nossa gratidão pelo que tem feito em favor da população. E, acreditando na postura deste Legislativo, convoca os colegas para juntos fazermos uma moção de repúdio a essa nova investida das forças do mal. São estas as palavras do nobre vereador nesta tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Passo para o próximo vereador inscrito, o vereador Edmilson Andrade. Boa tarde, presidente. Peço permissão de falar onde estou. Concedido, vereador. Boa tarde, senhores vereadores, senhores promotores, povo de casa, aqui, a mídia presente, servidores dessa casa. Estamos aí juntos, nessa empreitada, contra essa PEC 37. Há 20 anos, procuro um trabalho, fazer um trabalho voluntário em controle social nos conselhos, nos conselhos de saúde, como lideranças nas comunidades. E, com isso, recorri várias vezes ao Ministério Público e consegui muito êxito na promoção daqueles que não tinham aonde recorrer. E a liderança procurou e conseguiu um local onde resolvesse os problemas da comunidade. Estou aí, para o que der e vier, contra essa PEC. E agora eu preciso de um espaço também para uma coisa muito grave que está acontecendo na nossa cidade, que é o problema dos estagiários da UFSJ, que foram expulsos do pronto-socorro, colocando estagiários de uma faculdade particular. Com isso, eu estive ontem numa reunião junto com a direção da faculdade e os alunos, que me encaminharam também uma carta, uma nota de repúdio. Com isso, eu pedi, e dividindo também, e pedindo apoio a todos os vereadores, Estou dando uma parte ao vereador Marco Vinícius para ler essa nota em nome da comunidade acadêmica e todos os estudantes estão, nesse momento, pedindo esse apoio. Nota de repúdio, dificuldades na parceria entre a Universidade Federal de São João del Rey e a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. A Universidade Federal de São João del Rey, desde a implantação do Campo Centro-Oeste do Anuindu, em 2008, atua como promotora de mudanças nos recursos humanos para o Sistema Único de Saúde, comprometendo-se com a formação de sujeitos capazes de transformar as práticas de saúde vigentes e com a melhoria da qualidade de vida da população. Várias ações têm sido realizadas vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão. Dentre as muitas contribuições para o município, pode-se citar compra de equipamentos e captação de recursos para a melhoria da infraestrutura das unidades de saúde, capacitações dos profissionais do município e prestação de assistência à comunidade nas áreas de enfermagem, farmácia e medicina. Além disso, desenvolvimento de projetos relacionados a câncer, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, leishmaniose, dengue, fármacos, vigilância em saúde e contaminação ambiental, doenças genéticas, hipertensão, diabetes, cardiopatias, telesaúde, dentre muitos outros. A Universidade Federal de São João del Rey privilegia na formação do aluno a vivência na realidade dos serviços de saúde da rede pública. Portanto, a prática de ensino dos estudantes dos serviços como nas unidades de estratégia de saúde da família, centros de saúde, pronto-socorro, policlínica, SERSAM, farmácia municipal, laboratório municipal, SAAI, dentre outros, é fundamental para a formação de qualidade e compreensão do aluno sobre as necessidades de saúde da população. Tal circunstância reforça a necessidade de um trabalho integrado com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, uma vez que ambas as instituições devem estar comprometidas com a assistência em saúde de qualidade e com a melhoria das condições de vida da população. Embora existam interesses compartilhados entre as instituições, a Universidade Federal de São João del Rey, como universidade federal e comprometida com o ensino público de qualidade, vem enfrentando dificuldade de inserção dos alunos nos campos de práticas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Essas dificuldades passaram a ocorrer notadamente a partir de convênios realizados pelo município com instituições particulares de ensino, o que compromete a qualidade da assistência à comunidade pela sobrecarga de alunos nos campos de prática e também impacta a formação dos futuros profissionais de saúde. Inúmeros profissionais de saúde da CEMUSA não mais se interessam em contribuir com a formação de nossos alunos, pois recebem uma gratificação muito diferenciada de instituição particular com conhecimento da Prefeitura. Essa situação é nítida no pronto-socorro municipal, mas já se estendendo para toda a rede de assistência. Explicitamos a nossa insatisfação com a situação mencionada e conclamamos toda a comunidade divinopolitana a apoiar a reversão dessa situação, refletindo sobre o impacto desses fatos na área da saúde, na formação em saúde e sobre a importância socioeconômica na Universidade Federal de São João del Rey, no município de Divinópolis. Divinópolis, 8 de abril de 2013, Comunidade Acadêmica, Universidade Federal de São João del Rey. Muito obrigado, Marco e Vinícius. Todos os alunos e profissionais devem estar satisfeitos com essa leitura, dizendo que também eu estive pessoalmente no pronto-socorro, vendo essa necessidade, na hora que eu vi que abriu a porta um médico e quatro médicos estagiários de Itaúna em cada sala, quatro salas, 16 médicos, nenhum médico estagiário de Divinópolis. Então, tinha um convênio de 600 reais para que pudesse o médico, dentro do seu horário pago com recurso público, num pronto-socorro ou num posto de saúde, dar o ensinamento a esses estagiários. Agora, abrir as portas para universidades que vêm concorrer com bem cash maior, que se falam em 1.300 a 1.700 reais por aluno, aí não tem concorrência que aguenta. Aí está fadada a questão da Universidade Federal. Nós não vamos parar. Hoje mesmo, eu estive juntamente lá na Estância Marisa, quando eu estive com o ministro dos Transportes, César Borges, aí eu aproveitei que o prefeito estava e o vice. Falei, e a questão, prefeito, como vai ficar? Ele disse, às 16 horas, Darcy Abud, Faraco, estará na universidade, juntamente com o Eduardo e os alunos, resolvendo esse problema. A minha intenção foi boa, mas o pecado foi capital. O próprio prefeito sentiu na pele o erro cometido. Está lá agora, nesse momento, revertendo essa situação. Estive também com o vice-prefeito. Ele disse, Edmilson, pode ter certeza, nós vamos pagar um convênio e vamos colocar para todos, iguais. Se for R$ 600, vai ser para os alunos da Federal e para os particulares. Aí eu fiz a observação. E se pagarem por fora? Ele não. Essa questão é prioritária para os alunos de Divinópolis. Então nós estamos acompanhando. Amanhã está marcado, se não tiver um acordo hoje, 13h30 na Praça de Santuário, junto com todos os alunos, desceremos lá para a porta da Prefeitura. Creio que deve resolver essa questão nessa reunião. Porque não pode. você desprezar alunos de uma Federal e valorizar aluno de escolas particulares? Isso é um crime contra a nossa cidade. Quantas cidades não querem uma Federal? Quantas? Ontem eu senti no olhar dos alunos, o temor, estudando onde vou fazer o estágio. Aí eles disseram, não temos nem recurso para amanhã fazer uma faixa, nós vamos fazer cartaz, cartazes e nós vamos descer para a Prefeitura. Então o Prefeito disse para mim que vai resolver essa situação hoje. E nós estamos acompanhando. Sabe, doutor Delano, o senhor, como presidente da Comissão de Saúde, também foi procurado, e também todos esses vereadores que eu passei essa carta de repúdio, nós temos que defender o que é público. Se for dar o estágio no local público, pago com recurso público, usando a máquina administrativa para dar estágio para particulares de outras cidades, isso é um absurdo. Ainda coloca no site da Prefeitura o Prefeito e o Presidente da Instituição de Itaúna, ainda coloca Prefeito assina convênio com a Universidade Federal de Itaúna. Que Universidade Federal de Itaúna? Então nós estamos aqui, somos parceiro do Executivo, somos parceiro em tudo o que for, estiver em prol do povo. Quando não estiver, mais dois minutos, presidente. Concedido, vereador. Quando não estiver, pode ter certeza que estaremos juntamente com esses alunos e pode ser qualquer um que eu sentir que estão ferindo o que é patrimônio nosso. A luta, a alegria de uma cidade ter uma instituição federal e as pessoas que estão fazendo o corpo mole dentro da Secretaria de Saúde não querendo passar informações, passar conhecimento, se não for bem pago. Uma parte, vereador. Aí é demais. Uma parte, Marcos Vinícius. Meu caro vereador Edmilson Andrade, acompanho com atenção o pronunciamento de vossa excelência e gostaria tão somente de cumprimentá-lo pelo seu interesse e, sobretudo, pelo seu trabalho nessa situação que, convenhamos nós, não tem nenhuma razoabilidade. A razoabilidade é honrar uma universidade federal que já está funcionando nessa cidade. E vossa excelência apresenta com propriedade uma denúncia séria e que tem a ver com toda a cidade. Portanto, eu poderia antecipar a vossa excelência uma informação que nós recebemos de que essa situação que vossa excelência está denunciando já está sendo devidamente corrigida pela Prefeitura. Pelo menos, há uma informação da Prefeitura nesse sentido. Nós vamos acompanhar, evidentemente, que também fazer gestões para que, de fato, isso aconteça e vossa excelência parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, Marcos Vinícius. Estamos de olho estaremos junto com esses estudantes amanhã na porta da Prefeitura se não for resolvida essa situação hoje. Estaremos, sim, lutando também para que o nosso hospital público seja um hospital escola. Aí, acaba essa questão de O.S., acaba essas brigas todas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edmilson Andrade. Lembrando a vossa excelência que nós já temos conhecimento desse mal entendido de convênio e solicito imediatamente o presidente da Comissão de Saúde, doutor Delano, que possa trazer para nós, ainda hoje, informação em plenário sobre o desfecho desse problema apresentado da UFMG. Sem dúvida, vossa excelência, tem razão que nós temos que privilegiar alunos de nossa cidade e se suportar outra cidade que médicos vindo para Divinópolis é muito bem-vindo, que queira trabalhar na saúde pública. E, dessa forma, convoco o vereador doutor Delano após o seu pronunciamento que vá à prefeitura junto com o secretário do governo que traga a informação precisa para esse plenário para a satisfação do plenário e assim vamos resolver parte desse problema imediatamente. Obrigado. E próximo vereador para pronunciar o vereador doutor Delano. Uma boa tarde a todos que nos escutam aqui pela TV Câmara e estão aqui no auditório. Mais uma vez mostrando a nossa admiração por todos os promotores que estão aqui e a nossa aceitação e estamos juntos nessa luta com vocês a respeito dessa PEC 37 e como falar a respeito para os nossos espectadores que estão nos ouvindo era impossível se não houvesse o Ministério Público que esse mensalão fosse desfeito que vários episódios passados que hoje foram totalmente esquecidos porque a mente nossa do brasileiro ela é muito de fatos recentes mas em 92 a gente teve a cassação do presidente Collor e nessa época eu era um estudante ainda de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e eu lembro do poder que teve o Ministério Público quanto a cassação desse presidente mas fato passado que hoje já é até senador da República e muitas pessoas sequer lembram que ele foi presidente da República cassado mente muito muito rápida de se esquecer fatos tão importantes mas é a nossa cultura e infelizmente a gente deve tentar mudar essa cultura todos os promotores tem aqui o nosso apoio e agora eu tenho um fato importante já para comunicar ao nosso presidente Rodson nem vai ser preciso que eu vá à Prefeitura porque eu já fiz isso mais cedo em nome da Comissão de Saúde hoje ela é composta por mim pelo vereador Adilson Quadros e pelo vereador Nilmar Eustá a formação médica ela se torna importantíssima porque é um fato de extrema importância para a manutenção da vida a gente tem aqui hoje no plenário Maria Cândida que é mãe e neta de médico e na carne como eu sabe o que que foi a formação de filha de neta e chegar aonde chegaram com dificuldades não apenas financeira porque a gente nem fala na parte financeira mas na parte psíquica que é a parte mais importante da formação médica instalar uma universidade federal em Divinópolis sem a mínima estrutura de condição estagiária não é problema municipal é problema federal a universidade se chama Universidade Federal de São João Del Rey ela não chama Universidade de Divinópolis a responsabilidade de se instalar uma universidade de medicina ela necessita de parâmetros para que o Ministério da Educação e Cultura assine um termo ela está liberada se assinou esse termo de liberação significa para mim médico formado na Universidade Federal que passou por todo um processo licitatório seja de estágio seja de professores de mestrado doutorado e foi aprovado agora óbvio que como um vestibular de medicina é um funil está aí não se pode dar bomba mais todo mundo passa todo mundo passa não existe preocupação mais o sujeito entra na quarta série ele vai sair no segundo grau sem sombra de dúvida em qualquer escola que ele estiver agora eu quero ver se ele vai passar no vestibular e aí o que que acontece um afunilamento e aí marginalizam primeiro começando as universidades e os centros de estágio não é possível fazer isso é impossível fazer a liberação de uma universidade federal num local aonde era óbvio para todo mundo aonde essa moçada de 60 pessoas ia fazer estágio eu sei eu vou responder para vocês aonde que eles achavam que iam fazer no hospital falido São João de Deus mas o hospital falido São João de Deus não tinha condição também de receber 60 mais 60 de Itaúna que serão 120 estagiários mas o ministério da educação e cultura do governo liberou e agora gente a cada um tem a sua responsabilidade não isento a responsabilidade hora alguma da prefeitura municipal de Divinópolis porque ela também é beneficiária de um estagiário de medicina no pronto-socorro e é importantíssimo que ele esteja ali porque é muita das curas e eu vejo isso enquanto fui estudante eu era muito mais curioso que meus professores os professores através do cansaço do dia a dia e dos anos de faculdade de estudo não tinham às vezes aquela vontade primordial de descobrir a cura mas o estudante tinha e ele levava a vontade mas como é que vai haver se não tem pela universidade federal não é de Divinópolis local de estágio para a universidade federal instalada em Divinópolis mas Divinópolis tem um negócio vamos fazer tudo pela metade vamos fazer vamos comprar meia cadeira depois a gente inteira a outra meia vamos fazer uma meia faculdade depois a gente inteira a outra metade da faculdade vamos instalar uma faculdade de medicina porque é bonito é bonito já imaginou Divinópolis tem universidade federal com faculdade de medicina é bonito demais 230 mil habitantes 130 mil eleitores é maravilhoso mas Divinópolis faz meia ponte Divinópolis faz meia calçamento Divinópolis capina meia estrada faz tudo pela metade aí quando o negócio afunila aí o problema é só de um responsável o problema não é só municipal não eu não estou aqui defendendo a parte municipal eu estou aqui defendendo os responsáveis que trouxeram essa universidade para cá sem estrutura mínima para ela se estabilizar mas é característica Divinopolitana fazer pela metade a hora e o momento que isso vai acabar eu não sei vai acabar como diz o nobre vereador ali e também adepto as causas do estudante que amanhã vai ter uma paralisação deles vai ter uma vai ter dez vai ter vinte mas eles têm que paralisar não é só na frente da porta lá do santuário nem na rua goiás não eles têm que chamar aqui é o que o ministério da educação e cultura que permitiu que a faculdade deles fossem aberta sem estrutura porque queriam que o estágio fosse feito no hospital falido chamado São João de Deus e aí vocês vão me falar assim falido por quê na época da faculdade instalada ele era falido não não era não e agora os estudantes têm culpa nenhuma a culpa não é do estudante ele fez vestibular e todos têm o mesmo direito e a única discordância que eu faço do nobre colega vereador é que mesmo os que pagam mil e trezentos mil e quatrocentos de valor de mensalidade ou dois mil passaram no vestibular da mesma forma e todos têm direito de exercer a medicina plena todos todos têm direito porque não se entra num consultório médico e não está pregado na tela da cadeira dele falando eu estou formado na universidade federal ou eu estou formado numa universidade particular e eu sou ciente e tem exemplares médicos de Divinópolis formado em escolas particulares que dão show em estudantes formados pela universidade federal porque quem faz o estudante não é a faculdade é o próprio estudante e a vontade de querer ser alguém na vida então é muito importante que cada um assuma a sua responsabilidade é muito importante que todos tenham acesso ao estágio e é mais importante ainda que paremos de culpar ou dar a culpa a quem acha a gente acha que tem a culpa o que tem o que tem o prefeito óbvio ele tem sim as culpas dele mas o que que ele tem ele o que ele tem com os estagiários que hoje não tem local de estagiar por qual motivo porque não houve uma previsão do ministério da cultura que liberou a universidade federal em Divinópolis então é muito difícil se formar um médico pra você ter noção a importância era de cada quatro estagiários precisavam de 16 pacientes eu teria que ter eu na minha época eu tinha um cadáver para 16 pacientes sabe o que nós fazíamos um cadáver gente a gente dividia os pedaços talvez seja por isso temos o que temos de médicos hoje que eu não posso falar pela ética médica mas que todos vocês sabem que hoje é o médico da cabeça o médico do pescoço o ortopedista do dedinho o ortopedista da perna do joelho não é o médico mais não também e aí o mais importante disso tudo é o seguinte é importantíssima participação popular mas mais importante é a gente defender essa parte estudantil eles tem sim que lutar pelos seus direitos mas eu acho que mais dois minutos para mim concluir senhor presidente por favor concedido eles tem sim que lutar eles tem direitos plenos e eu aqui defendo mais a universidade federal pelo seguinte fato a universidade federal nós todos que estamos aqui somos responsáveis e pagamos por ela todos temos todos formados pela universidade federal devemos e temos um compromisso social todos nós que um dia passamos por ela porque em toda compra que a gente faz em tudo que é feito nós contribuímos para que o estudante da universidade federal receba o nosso aval para que ele continue a estudar porque é do nosso imposto da universidade particular é menor a parte social mas não tira do estudante de medicina que um dia estudante de medicina é médico um dia estudante de enfermagem é enfermeiro um dia estudante de advocacia é advogado entrou dentro da universidade para fazer um curso seja ele qual for você pode saber a primeira pessoa a beneficiar é o seu familiar seja sua avó ou seu vizinho vai querer que você olhe um exame para ele mesmo que você esteja formado ou não mesmo que você seja advogado ou não ele vai te perguntar sobre uma causa mesmo que você entenda de planta ou não se você for agrônomo ele vai te perguntar sobre algum problema mesmo que você saiba tirar foto ou não ele vai te perguntar se a foto está bonita então cada um de nós tem a nossa responsabilidade contem conosco todos os estudantes dessa universidade seja ela federal seja ela particular todos têm o direito de exercer a medicina plena nós precisamos de melhorar a qualificação mas não é um problema apenas municipal o problema ele é uma cadeia e como eu disse Divinópolis tem a característica de fazer as coisas pela metade muito obrigado 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 vereador doutor Delano que esclarece a todos nós vereadores a situação implantada na Universidade Federal espero que o novo vereador Edmilson tenha contemplado com a resposta do vereador caso a vossa excelência não tiver contemplado mesmo assim ainda deixo autorizado o presidente da comissão doutor Delano presidente da comissão de saúde que vá a prefeitura junto com o assessor de governo Faraco que já tive uma comunicação agora prévia que já tem uma agenda marcada com o reitor e alunos da Universidade Federal e de qualquer forma doutor Delano peço a vossa excelência que vá a prefeitura e traga informações que a vossa excelência pode trazer ainda em tempo hábito no plenário para tirar qualquer dúvida que tiver dos senhores vereadores da população que assiste agora pela TV Câmara palavra senhor presidente que eu fui citado senhor vereador infelizmente eu não vou ceder a palavra que foi citado porque demanda da resposta do vereador doutor Delano que ele não ofendeu vossa excelência como o senhor já teve a pronunciamento questão regimental pela simetria eu passo a palavra para o próximo vereador escrito Hilton de Aguiar senhor presidente mesa diretora nobres vereadores imprensa que nos assiste pela TV Câmara pela internet que nos dá a honra da visita nesta tarde uma boa tarde a todos no doutor expedito eu cumprimento a todos autoridades aqui presentes cidadãos que aos nossos procuradores aqui do ministério público pessoas aqui estão acompanhando nesta tarde esse processo dessa PEC 37 que já começa com um P de palhaçada né doutores que não tem nem palavras para citar senhor presidente várias pessoas ali da região sudeste desculpa Josimar polícia militar nossos amigos desculpa boa tarde para vocês também pela presença major então senhor presidente é andando na região sudeste de novo hoje o careca o daí com certeza também está deparando ali que o foco da dengue eu vou só um aparente aqui que está um caso sério ali várias pessoas estão com dengue então pedi aí por favor ao nosso amigo lá porque tudo agora vereadores tem que passar na mão do faraco você não adianta pedir nenhum secretário antes de passar na mão do secretário faraco você pedir benção para alguém tem que pedir para o faraco então pedir ao nosso secretário faraco que ele peça o nosso carro fumacê para que passe ali no na região sudeste interlago santa rosa dona rosa enfim porque o foco ali parece que está mais do que os outros lugares apesar que a cidade está toda mas na região sudeste até mesmo careca ali na ayrton sena tem um piscinão de ramos lá que o foco ali está complicado com certeza através daquela água onde está empossada ali senhor presidente assinei junto a essa moção de repúdio dessa PEC 37 eu participei sei do trabalho árduo que tem aí o ministério público participei junto de uma AIM onde na época caçaram então um vereador parabenizo todos os procuradores do ministério público doutor expedito que se faz que se encontra que na época ele com muito êxito ele também os os promotores Caliste doutor Sérgio não Fábio Barnieri né doutor se não me falha a memória na época é eu participei lá junto que eles caçaram então um vereador sei da competência de cada promotor sei do serviço que é complicado com eles já está difícil sem eles então a coisa vai ficar pior imagina seu presidente um não sei se é ex-delegado até peço desculpa porque nem todos são iguais o delegado da cidade do Maranhão o senhor Lorival Mendes é isso mesmo Lorival Mendes deputado federal como que pode um delegado um deputado federal fazer uma loucura uma burrice dessa seu presidente tanta coisa boa que um delegado até mesmo um deputado federal pode fazer de melhorias para uma cidade para um Brasil melhor o cabeça de bagre ele vai fazer logo uma PEC senhores onde que vem destruir tentar atrapalhar onde o ministério público é poder de investigação então eu já vou até deixar de antemão que o telefone desse cidadão que esse delegado lá da cidade do Maranhão ele é deputado federal o telefone ele é 061 3215 5937 lá de Brasília deputado federal eu sei que nós estamos do outro lado aqui apesar que com certeza na cidade do Maranhão capaz que nem lei não tem com certeza não tem só do pessoal eleger um camarada desse um delegado lá na época onde ele promove um APEC 37 onde ele quer retirar o poder de investigação do ministério público estaduais e federais o cara ou ele faz de burro o doutor expedito ou ele é burro porque não tem condições de uma coisa dessa porque veja bem o ministério público com tamanha tranquilidade que eles fazem as coisas eu até fico preocupado sabe promotores essa eu fico por entender igualzinho que está acontecendo em Brasília esse mensalão então é um conjunto eu fico preocupado se correr o bicho pega se ficar o bicho come essa que é minha vista nisso aí porque um delegado veja bem Lorival Mendes Lorival Mendes um deputado federal ele fazia uma lei uma PEC 37 onde pede para retirar em vez dele colaborar com o ministério público até mesmo com a legislação do Brasil ele tentar retirar o cara ou ele é de novo eu falo em plenário estou até aqui na televisão ele tem que ser muito burro muito burro mesmo eu até nós temos aqui dois deputados federais da nossa cidade que com certeza é eu acho até peço né a Deus que ele esteja a favor do ministério público porque se não estiver estou vendo várias pessoas então as pessoas que gostam de facebook que fazem seus manifestos que façam valer o voto a favor do ministério público porque esse delegado da cidade do Maranhão o senhor Lorival Mendes ou ele está querendo aparecer é muito fácil senhores promotores se ele quer aparecer se ele colocasse Giovanni uma melancia na cabeça e saísse na cidade ele ganhava muito mais do que fazer uma barbaridade dessa porque o ministério público é uma instituição séria é uma instituição eu há poucos dias só quem não acompanhou viu a seriedade com todo respeito estava na mídia nossa aí em Minas daquele caso Bruno aquele promotor árduo ali de dia de noite de madrugada condenando aquelas pessoas que fizeram aquela barbaridade lá então são pessoas sérias o ministério público é uma instituição séria eles não brincam eu vejo o trabalho deles todas as com todas as apreensões pode ser de droga ou qualquer coisa que acontece na televisão que a gente mais acompanha sempre escuta vamos passar para o ministério para o peso investigar agora imagina se não tiver eu com todo respeito a polícia militar em nome de senhor Josimar o major que também está aqui presente você vê hoje na televisão várias polícias não só polícias políticos apesar que a política é muito pior do que do que está acontecendo do que as outras coisas você vê em Brasília as coisas e eles não querem que investigam então eu como vereador assinei junto para o ministério público todos aqui presentes fizemos o mesmo mas de novo o telefone do cidadão lá do gabinete dele 061 3215 5937 ele é do Maranhão e é do partido do PT do B eu penso assim senhor presidente um deputado federal desse se não quer ajudar o Brasil ele pelo menos podia mudar para Idonésia como é que chama que é a cidade esses países aí porque o cara ele mal mal ele acha que não sabe falar o brasileiro ele deve falar chinês ou não sei ele deveria mudar para essas cidades onde não existe lei então quer dizer Brasil tem lei vai continuar tendo lei junto aí com o ministério público e se Deus quiser vai ter outros deputados federais de cabeça mais aberta do que esse cidadão e esse delegado que infelizmente ele está manchando pessoas vários delegados de bom índole de bom nomes vários policiais então com certeza ele está manchando a instituição que ele tanto quando ele foi delegado com certeza ele fez alguma coisa boa mas pelo que ele está prevendo aqui com certeza um bom delegado na cidade dele ele não foi então de novo senhor presidente para que as pessoas consigam aí ligar para esse cidadão senhor Leirival Mendes delegado da cidade de Maranhão deputado federal pelo PT do B telefone dele de novo então 061-3215-5937 infelizmente temos bons governantes e este infelizmente no meu ver é um péssimo governante que não poderia estar nos representando na assembleia lá do como deputado federal e de novo aos amigos aqui presentes do Ministério Público tem o meu apoio e que eu puder fazer não é grande a minha ajuda mas o que eu puder fazer para assinar junto com vossas excelências e todo o meu respeito vocês têm obrigado pela sessão da palavra senhor presidente obrigado vereador Hilton de Guiar passo para o próximo pronunciamento vereador Marquinho senhor presidente peço a pronunção para falar onde estou concedido vereador uma boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara transmitidos através da TV Candidés uma boa tarde a todos aqui presentes aos novos colegas aos senhores promotores de justiça gostaria de dizer o seguinte os assuntos que são pertinentes a essa casa que são ditos aqui tratados todas as tardes são inúmeros mas esse que está em pauta hoje a questão da aprovação dessa PEC é de uma grandeza muito superior a gente tem que tratá-lo com um carinho maior gostaria de parabenizar o doutor Gilberto na pessoa de quem parabeniza os demais que estão aqui nós passamos a ter um relacionamento mais estreito no final do ano passado com relação às eleições onde a gente pôde observar que Divinópolis deu um exemplo a muitas outras cidades de como se faz uma política limpa e decente eu acho que isso nos enaltece muito como cidadãos divinopolitanos ter pessoas do que late de vocês trabalhando pela nossa cidade e agora com essa atenção toda especial com relação à aprovação dessa lei dessa PEC eu acho o seguinte a gente observa que o homem público hoje ele fica no fio da navalha o tempo todo quando você vai pedir o voto a gente é muito criticado às vezes taxado como bandido às vezes taxado como esperto e o ministério público hoje vem elucidando fatos que minimizam esse tipo de problema e que nos dão credibilidade para buscar o voto e buscar cargos eletivos então o trabalho do ministério público nessa investigação nessa busca principalmente nos crimes de colarinho branco nos ajudam demais sabe isso é no efeito cascata se essa PEC for aprovada eu acho que isso é um retrocesso tão grande principalmente no processo político que os políticos que hoje já são vistos de uma forma negativa vão passar a ser mais ainda porque a tendência que se haja uma impunidade maior aumentando a descredibilidade que hoje a gente já tem então mais uma vez gostaria de parabenizá-los e agradecê-los por estar lutando por nós também nessa causa que é tão peculiar a classe política principalmente muito obrigado a vocês obrigado vereador Marquinho de Hermida passa a palavra para o próximo vereador escrito vereador careca da água mineral presidente permissão para falar sentado concedido vereador quero cumprimentar o presidente demais parlamentares autoridades presente estou vendo aqui nossos militares capitão Josimar major Ferreira quero cumprimentar todos os promotores que faz presente em nome de todos os promotores cumprimento uma forma especial doutor Expedito Lucas na qual sempre tenho grande amizade quero cumprimentar também a imprensa público que nos visita e todos que nos acompanha pela netcâmara a TV Câmara também antes de entrar no mérito da questão hoje que é a PEC 37 que é a PEC da vergonha eu queria falar de uma outra notícia está tramitando nessa casa o anteprojeto deste vereador sobre a doação de sangue esse anteprojeto a gente entende que o doador de sangue é um cidadão nobre e que tem um reconhecimento do cidadão dia a dia mas que falta um pouco do reconhecimento público onde apresentei algumas propostas onde que o doador ele tem alguns benefícios públicos dentre os quais pelo menos no dia da doação de sangue ele se é isento da passagem do doutor Expedito isso faz com que o cidadão queira doar o sangue e as vezes não tem o dinheiro sequer da passagem como que ele vai fazer esse ato nobre um ato de todo respeito da sociedade mas as vezes ele quer doar e não consegue sair sequer da sua casa para ir até o Hemominas e confirmando a minha preocupação hoje no grande jornal de circulação está aqui sala de espera vazia poltronas vazia estoque de sangue quase zero com um baixo número de doadores está aqui hoje no jornal de grande circulação postado pela relação pública Shirley então a gente pede com carinho que o executivo faz o análise fria o doutor Farnes estava aqui agora mesmo espero que ele analise friamente para nos ajudar a aprovação mandar esse projeto de lei para essa casa para a gente aprovar quanto a PEC 37 já foi bem falado por todos o doutor Gilberto esclareceu todas as dúvidas principalmente para o cidadão que está em casa que as vezes tem certa dúvida a PEC 37 tirar o poder do Ministério Público de Investigação é licenciar o povo de direito essa casa que mesmo mexe e vira está pedindo auxílio ao Ministério Público e quando a gente pede auxílio a gente está defendendo o povo agora recentemente a gente viu noticiários abolível o país considerado de terceiro mundo o Ministério Público está lá atuando com aqueles 12 pessoas que saíram desse país e foram lá infelizmente fizeram um ato que envergonha o nosso país que foi matar aquela criança com aquele fogos foi o Ministério Público um país considerado um país de terceiro mundo não o Brasil não se o Ministério Público da Bolívia funciona e funciona bem por que que nós vamos licenciar desses promotores trabalharem não dá nem para imaginar esse país ser o Ministério Público eu estou pensando que o país está avançando ele está voltando para trás inclusive o Código Penal Brasileiro que precisa de ser reformulado precisa muito do Ministério Público precisa do senhor juiz porque muitas das vezes os deputados não tem a formação acadêmica no meu caso então a quem que eu tenho que buscar ao Ministério Público uma orientação para que as leis sejam aprovadas eu quero mandar um abraço ao Álvaro Antônio a criança de 9 anos estudante da escola Dona Tônia é para você Álvaro que a gente luta tanto por esse país e que a gente é contra a PEC para o mundo melhor obrigado pelas palavras senhor presidente obrigado vereador careca da Guineral gostaria de anunciar a todo telespectador da TV Câmara e público que nos visitam que encontra-se aqui no hall de entrada da Câmara o requerimento do Ministério Público é um abaixo assinado da população com os servidores do Ministério Público então quem quiser assinar para ajudar fazer força nessa corrente de apoio está aqui com os servidores do Ministério Público na casa e também na rua Antônio Limoraes no prédio da promotoria as abaixo assinado contra a PEC 37 passo para o próximo vereador inscrito o vereador Nilmar Eustáquio senhor presidente peço permissão vossa excelência para fazer meu pronunciamento onde estou concedido vereador senhor presidente muito boa tarde boa tarde demais vereadores cumprimento os profissionais que nesta casa trabalham cumprimento ao promotor doutor Gilberto Osório que fez uso da palavra na tribuna nesta tarde e o ilustre amigo também um dos promotores mais antigos e mais eficientes dessa cidade nosso querido doutor Sérgio Gildim cumprimentando os demais promotores da nossa cidade quero cumprimentar também senhor presidente o nosso querido capitão Jussimar esta grande bandeira da polícia militar de Divinópolis e eu vejo no futuro comandante também desta corporação na nossa cidade e região senhor presidente eu vou dirigir poucas palavras até porque todos já falaram sobre esta PEC da imoralidade da impunidade eu até perdi meu boto não sei onde estava já até tentei eu colocar outro porque é o Nilmar com os demais vereadores desta casa nós repudiamos esta PEC e o doutor Gilberto falou bem no seu pronunciamento esta PEC interessa a quem? aos bandidos aos corruptos pessoas que tem medo da verdade da fiscalização competente do ministério público eu fico me perguntando interessa a quem? eu acho que uma pessoa que tem compromisso com a sociedade com a moral a dignidade com a ética com a decência de cidadão ele nem discute esse projeto e pelas manifestações em todo o país acredito eu esta PEC não passa no congresso no senado porque seria o fundo do poço realmente da credibilidade da política brasileira principalmente lá em Brasília e já passou recentemente recentemente pelo crivo da sociedade com o projeto da ficha limpa que cairia por terra com a aprovação desta PEC e uma coisa que me preocupa muito mas acredito eu esta PEC não passará seria o corporativismo que é muito grande no nosso país nas investigações nos crimes nas corrupções então eu quero cumprimentar esta casa todos os vereadores aliás uma legislatura a 23ª legislatura composta de vereadores realmente compromissados em trabalhar para a nossa cidade mas acima de tudo com a ética com a moral e com a decência então as poucas palavras desse vereador Nilmar Eustáquio é o meu repúdio a minha indignação ao saber que os nossos políticos nós não podemos generalizar naturalmente é uma iniciativa quase que isolada se compararmos os homens honestos que estão lá em Brasília jamais vão ser coniventes na aprovação desta vergonha para o nosso país então nós estamos nesta tarde juntamente com o Ministério Público e toda a sociedade repudiando a PEC 37 inclusive senhor presidente encaminhando ao Senado uma moção de repúdio desta casa com a assinatura de todos os vereadores senhor presidente gostaria mais uma vez de voltar ao assunto da semana passada uma vez que eu estou muito preocupado com a demanda de uma entrada de uma fazenda na comunidade de Boa Vista zona rural da Divinópolis onde um fazendeiro está fazendo as suas próprias leis desviando estrada centenária passando arado jogando enxurrada em outra propriedade impedindo o acesso de uma família que recebeu como herança aproximadamente três alqueires e é um policial um amigo meu que está sendo vítima naturalmente com a senhora sua mãe dona Leila moradores do bairro Interlagos o policial Ivan soldado exemplar da nossa gloriosa polícia militar que trouxe essa demanda para este vereador como amigo que é como assessor que já foi quando aqui estive na primeira legislatura solicitando a secretaria competente de obras da prefeitura e a secretaria de agronegócios providências no sentido de viabilizar a entrada desta propriedade que divisa com o fazendeiro que acha que é dono não só das terras dele mas também de uma estrada centenária infelizmente o atual secretário da secretaria de agronegócios e agricultura o senhor Paulo ele não atende o telefone não cumpriu o que havia comprometido não só com este vereador quando lá estivemos também com a dona Leila e com o senhor Ivan de tentar contornar a situação numa conversa de bom senso sem a necessidade de polícia de justiça para que possam ter um relacionamento harmonioso naquela região o senhor Paulo até hoje não tomou nenhuma providência o secretário Lúcio Espínola secretário de projetos da prefeitura municipal fez um compromisso com a dona Leila não esteve presente não justificou oito dias já se passaram e continua o mesmo impasse naquela região eu temo realmente de acontecer o pior já que uma família está sendo impedida de entrar na sua própria propriedade é claro que se necessário for eu acho que a família deve acionar a justiça ministério público mas por uma questão de obrigação dessa secretaria que detém o direito de pavimentar de cuidar das estradas rurais de pelo menos fazer cumprir a lei que é a entrada uma estrada centenária dar acesso a esta propriedade e esta família aqui do bairro Interlagos conversei com o deputado Fabiano Tolentino na semana passada todos nós sabemos que essa secretaria ele que comanda tanto é verdade que o secretário nomeado é seu assessor e responsabilizei também o novo deputado meu amigo cobrando dele providências no sentido do seu secretário harmonizar e resolver esta situação enquanto não resolver a entrada desta propriedade na comunidade rural de Boa Vista município de Edivinópolis este vereador estará dedicando alguns minutos aqui no seu pronunciamento senhor presidente é sabido que esse vereador tem uma ligação muito grande com as comunidades de Lava Pés Posse Rua Grande aquela região do Cacu Cunhame já que nós temos ali uma chácara e há quase 10 anos usufruímos da amizade e daquele local maravilhoso onde ainda podemos ter um pouquinho de sossego e notando a necessidade de alguns benefícios para a comunidade de Lava Pés juntamente com meu assessor competente por sinal senhor José Carlos nós reativamos o conselho rural da comunidade da Lava Pés Posse e Boa Vista no sentido de promover uma eleição para que o conselho tenha voz para que o conselho possa receber benefícios do município como também emendas parlamentares já que é uma demanda muito grande naquela região como o PSF em novas e melhores instalações o campo de futebol uma quadra esportiva a tradicional cavalgada tão reivindicada naquela comunidade nós então iniciamos não só a legalização e a reativação do conselho comunitário daquela comunidade como também propusemos uma chapa para concorrer às eleições que aconteceram no último domingo até para minha surpresa duas semanas antes da eleição do último domingo surgiu uma nova chapa que fortalece a democracia mas me preocupava muito de poder dividir a comunidade opiniões e até de carregar uma derrota naturalmente tendo alguma retaliação isso poder prejudicar a comunidade coisa que eu não acredito não vai acontecer e nós tivemos uma eleição histórica no último domingo quando mais de 150 pessoas da comunidade estiveram presentes para participarem do processo eleitoral intermediado pela Famba Corte é claro que muitas coisas escusas aconteceram nesse processo eleitoral mas deu aquilo que nós propusemos uma chapa experiente um presidente da comunidade para concluir senhor presidente conselho mais dois minutos o senhor Josimas é o presidente do conselho comunitário rural de Lava Pés o vice-presidente Marcelino primeiro secretário Tiago segundo secretário Cláudio Donizete primeiro tesoureiro Ivânio segundo tesoureiro Anderson e o conselho fiscal efetivo Evaldo Eder Maria Conceição Andréia Aparecida conselho fiscal suplente Antônio José Lúcia de Fátima e João Antônio senhor presidente foi tão importante esta eleição que o prefeito Vladimir estará conosco para dar posse ao conselho e já anunciar e ele já me autorizou intermediar com proprietários de terreno naquela comunidade um campo de futebol ou seja a prefeitura vai adquirir sem a necessidade de desapropriação né num diálogo de permuta de troca um espaço para o campo de futebol uma quadra de futsal que nós vamos conseguir com o deputado a emenda o PSF na reforma da escola que está parada há muitos anos onde terá uma condição melhor para que o médico possa atender a comunidade como também a ponte tão sonhada de cimento na comunidade ligando três comunidades rurais e ainda estamos através do nosso gabinete já oficializando a cavalgada que acontecerá nos próximos meses levando um pedido principalmente da juventude dos cavaleiros daquela região tendo também na na programação anual da Edivinópolis a cavalgada de Lava Pés não teve vencedor e não teve perdedor gostaria de conclamar a chapa 2 que brilhantemente disputou até o último voto com a chapa 1 mostrando força também naquela comunidade parabéns a chapa 1 pelas eleições no último domingo muito obrigado obrigado vereador Nilmar desejamos a nova diretoria composta eleita no último domingo muita sorte que Deus abençoe a todos e que seja profiga nessa missão tão árduo que é liderar a comunidade sabemos da dificuldade que é em conquista de melhorias para a própria comunidade parabéns Nilmar e acompanhe essa comunidade que tanto merece passo o pronunciamento para o próximo vereador escrito vereador Adair Otaviano senhor presidente peço permissão para fazer uso da fala sentado concedido vereador senhor presidente senhores vereadores imprensa cidadãos de Vinopolitano pessoas que nos visitam boa tarde senhor presidente quero de uma forma bem especial cumprimentar o tribuno que ora usou da fala nesta tarde hoje quero cumprimentar o senhor promotor doutor Gilberto Osório que em nome da promotoria pública cumprimento a todos os promotores quero senhor presidente nesta tarde de hoje parabenizar também o ministério público e fazer coro contra a PEC 37 quero aproveitar aqui também senhor presidente para parabenizar ao ministério público federal pela instrução processual penal número 1 22 012 000 053 barra 2011 traço 30 enviada ao TCU Tribunal de Contas da União para realização de autoria nos autos da concorrência pública 01 barra 2006 por suspeita de mau uso de verba pública federal aproveitando o ensejo senhor presidente eu quero aqui nesta tarde de hoje dizer que nós estamos aqui nesta casa assinamos também o documento elaborado por essa presidência no sentido de repudiar o que traz a PEC 37 eu quero aproveitar eu ia me pronunciar mas o meu pronunciamento eu queria falar o que eu sentia mas o tempo não é suficiente e eu quero aqui falar nas palavras do senhor Otaviano Otaviano Cabral de Souza que me trouxe uma manifestação cidadão que me trouxe uma manifestação a favor do ministério público na primeira constituição republicana de 34 o ministério público figurava como órgão de cooperação das atividades governamentais na segunda carta magna de 46 num salto de qualidade o ministério público assumiu titularidade e os artigos 125 128 o definiram como instituto de soberania do estado já não mais órgão a serviço de governo como filho dileto do estado de direito o ministério público só tem encontrado terra fértil para prosperar onde viseja a democracia aí o ministério público assume papel essencial na busca da tão almejada democracia plena Montesquieu no seu espírito das leis hoje incluiria o ministério público como quarto poder do estado aquele que defende a sociedade e a lei com independência harmonia e poder investigativo longe de um ministério punjante investigativo ético e libado a democracia fragiliza-se e pode levar junto o poder judiciário ambos passam a servir ao governo dos poderosos dos coronéis a legalidade espúria a barbárie do falso legalismo de um poder que não emana do povo a proposta da PEC 37 que caça o poder investigativo do ministério público é uma inaceitável grosseria contra a honra do povo uma agressão ao estado de direito e a democracia pode ter intuito de expandir a opressão e a crescente descrença do povo com justiça contra a PEC 37 a sociedade deve unir-se aos promotores e aos agentes do direito para fortalecer a tão sonhada resistência consolidar o ministério público como poder junto do povo independente investigativo tutor da lei contra a impunidade e defensor da sociedade eu quero aqui também dizer ao senhor Otaviano que eu não vou fazer a leitura na íntegra mas acho que essa manifestação é suficiente para que o ministério público fique sabendo da vontade do povo é mais um cidadão que frequenta esta casa assiduamente para ficar a favor da democracia quero também senhor presidente aproveitando falando da PEC dessa PEC 37 que eu espero que ela não prospere eu quero aqui duas notícias que foram me entregue por outro cidadão senhor Marcelo mostrar do poder de investigação do poder de trabalho do ministério público não só do ministério público estadual mas também do ministério público federal aqui eu tenho nas minhas mãos uma notícia do jornal o globo onde fala o ministério público deflaga operação de combate à corrupção pelo Brasil operações em 12 estados contam com 150 promotores e 1.300 policiais desvio em órgãos públicos e lavagem de dinheiro estão entre os crimes uma outra notícia aqui também ação coordenada entre a polícia federal ministério público federal e o ministério público do estado de são paulo combate desvio de recursos públicos eu vou ler um pouco dessa notícia a polícia federal o ministério público federal e o ministério público do estado de são paulo realizam nesta terça-feira uma ação conjunta com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que desviava recursos públicos por meio de fraude em licitações ao todo são cumpridos nesta data 13 mandados de prisão 16 mandados de condução coercitiva e 160 mandados de busca e apreensão expedida pela justiça federal em Jale São Paulo e pela justiça estadual em Fernandópolis São Paulo apurou-se desde 2007 um grupo de empreiteiras do ramo de pavimentação asfáltica estaria manipulando licitações públicas em municípios do interior de São Paulo o grupo simulava competições entre as empresas participantes com o objetivo de superfaturar as obras os contratos suspeitos foram firmados com cerca de 80 prefeituras municipais e superam um bilhão de reais os valores desviados serão totalizados até a conclusão das apurações então senhor presidente nós ficamos aqui indignados e mais uma vez queremos parabenizar esta atitude do ministério público quando a PEC 37 procura tirar o seu poder de investigação sabemos que a polícia federal por si só a polícia civil outros órgãos a polícia militar não tem o poder não consegue fazer o trabalho que nós temos e precisamos dentro do nosso país tem uma necessidade de ter um órgão independente como o ministério público para poder atuar para poder defender o cidadão de pessoas maldosas de pessoas de má índole então nós este poder legislativo aqui de Divinópolis tem que ter a honra de fazer coro com o trabalho que os promotores estão fazendo que é procurando buscar aquilo que já conquistaram para que não percam com essa aprovação dessa PEC 37 então nós ficamos orgulhosos de ver que o ministério público na pessoa dos promotores poderiam estar acomodados poderiam estar recebendo também dos cofres públicos do bolso do povo que também é pago pelo cidadão e poderiam estar cruzando os braços e falando menos trabalho mais tranquilidade e salário tranquilo no bolso não é o que o ministério público almeja o ministério público almeja fazer jus ao seu salário almeja defender os interesses dos cidadãos principalmente dos cidadãos brasileiros então fica aqui da parte do vereador Adair Otaviano eu quero aqui firmar o meu compromisso com o ministério público estarei sempre presente em qualquer demanda que o ministério público trouxer a esta casa então quero parabenizar o presidente por ter feito um documento em repúdio e esta casa na pessoa de todos os senhores vereadores assinaram esse documento estamos enviando esse documento a Brasília mais dois minutos seu presidente concedido estamos enviando esse documento de repúdio a Brasília para que os autores dessa PEC ao começar a receber demanda de uma cidade de outra e que vão ser muitas as demandas a favor da promotoria pública para que tomem conhecimento e consciência daquilo que estão praticando lá no nosso congresso então seu presidente era isso que eu queria manifestar nessa tarde hoje parabéns aos promotores parabéns ao ministério público aqui de Divinópolis mais uma vez estão de parabéns por buscar ser o defensor do povo e mostrando que o interesse é a cidade o interesse é o cidadão não tem nada que está na frente que não seja o interesse do cidadão eram essas seu presidente a minha fala nesta tarde hoje muito obrigado pela sessão da palavra parabéns obrigado vereador da ira otaviano questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador doutor delano em resposta ao nove vereador que não se encontra no plenário agora vereador Edmilson Andrade já buscamos na secretaria municipal a respeito dos estagiários e é de desconhecimento da secretaria municipal dos estagiários do respeito da falta de pagamento duro entre mil e trezentos que foi citado e seiscentos reais a secretaria municipal de saúde desconhece esse assunto é um assunto que agora vai tomar um partido maior por uma avaliação porque é de desconhecimento do secretário que nos informou pessoalmente a comissão a mim ao vereador Adilson ao vereador Nilmar Eustache que somos da comissão de saúde então é de desconhecimento dessa dessa descompatibilidade de pagamento de seiscentos para mil e trezentos reais é só para fazer esse esclarecimento vossa excelência me pediu fui atrás aliás nós chamamos vieram até aqui nos esclareceram isso muito obrigado obrigado presidente da comissão de saúde doutor Delano que no tempo a pedida da presidência conseguiu resolver esse problema lucidando os fatos colocados pelo vereador então denunciando sobre a questão da universidade federal passo para o próximo vereador inscrito vereador José Wilson Periguito senhor presidente senhor presidente Rodson senhores vereadores dessa casa meus amigos que aqui estão capitão Josimar coronel também hoje estive com o tenente coronel coronel júlio o eduardo e o marcelo também hoje cedo quero deixar um abraço a toda a corporação quero também deixar meu abraço e meu prestígio e todo meu apoio aos senhores promotores que sabe e pode contar com esse vereador para essa repúdio dessa PEC 37 também quero deixar um abraço a meus amigos vereadores todos que estão assistindo a TV Câmara NET Câmara todos que aqui estão um abraço especial a todos que estão assistindo em suas casas senhor presidente eu tenho aqui hoje uma nota que recentemente na semana passada eu obtive 14 sinaturas em apoio ao projeto de minha autoria projeto de resolução 006 2013 essa proposta estabelece normas de uso de cartão de identificação de crachás por servidores dessa casa que é na Câmara no spot de Divinópolis e também no entanto senhor presidente a comissão de justiça e legislação com o aval da doutora Rosilene nos orientou a retirá-la por questão técnica dessa forma solicitei assinaturas dos ex-dios conseguindo 15 assinaturas de nossos vereadores portanto duas assinaturas não foi possível colher porque o nosso nobre vereador Edilmar Márcio sem encontro enfermo e o nosso vereador Anderson Saleme teve que sair se ausentar um pouquinho aqui então temos 15 assinaturas dos nossos amigos vereadores que estão de acordo com esse projeto desse vereador José Wilson incluindo também os membros da mesa do diretor assim sendo estarei protocolando o pedido de retirada do mesmo e dando entrada no processo com o novo projeto também senhor presidente hoje eu estou feliz que não só eu como vários vereadores dessa casa como vários políticos e pessoas importantes na nossa Divinópolis região fomos convidados pelo deputado Jaime Martins para estar em sua residência lá hoje a casa resistência Marisa onde também junta com o nosso ministro César Borges nosso ministro transporte hoje veio aqui a Divinópolis é um prazer imenso para nós a Divinópolis poder receber o ministro que já foi empossado essa semana praticamente pela nossa presidente Dilma e ficamos felizes também em saber que o deputado Jaime Martins será um de seus braços direitos isso trará não somente para a Divinópolis na região grandes avanços grandes obras para a nossa região e também quero deixar meu abraço em especial para a dona Maria aquela fitriã né que sempre nos recebeu bem principalmente nessa manhã de hoje quero deixar também eu registro que amanhã estarei com o prefeito Vladimir Zerbido para uma reunião tratando de assuntos deste vereador para não só para o bairro Planalto Santa Luzia e região por toda a Divinópolis essas são minhas palavras para os dias de hoje muito obrigado senhor presidente obrigado vereador José Wilson Periquito passo o pronunciamento para o próximo vereador escrito vereador Adilson de Faria Quadros senhor presidente senhoras vereadoras pessoas que nos visitam o nosso boa tarde nós queríamos aqui de um modo especial cumprimentar aqui o doutor Gilberto promotor digno aí da nosso respeito da nossa admiração nosso amigo e já havíamos manifestado anteriormente o nosso repúdio a essa proposta de emenda constitucional e também ontem nós convidávamos o deputado Domingos Sabe que já pessoalmente já manifestou para vossa excelência para os demais promotores esteve juntamente com vossa excelência lá no procurador geral do estado vocês estiveram juntos lá e ele não só vai se manifestar contra em plenário como também ele tem articulado junto com seus colegas hoje ele me telefonou novamente pedindo desculpa por não estar aqui também para manifestar aqui de público esse apoio a essa proposta que na voz de todos os companheiros tida por nós como indecorosa nós não queremos abrir mão de forma alguma do apoio do ministério público a própria polícia militar a quem eu cumprimento aqui o major Ferreira meu amigo de longa data que também já manifestou a polícia militar publicamente o seu apoio ao ministério público e ser totalmente contra a polícia militar que é parceira que é companheira ela sabe da importância do ministério público na eventualidade de alguma dificuldade sempre o ministério público esteve presente com a polícia militar a minha esposa como delegada por 18 anos e como delegada regional dessa cidade aqui por 7 anos ela sempre foi parceira do ministério público sempre o ministério público esteve do lado dela e ela sempre do lado do ministério público então ela sabe da importância da força do poder do ministério público em favor do cidadão são realmente promotores de justiça promotores que buscam defender o cidadão principalmente o cidadão menos favorecido então o senhor tem essa certeza essa convicção que essa casa aqui 100% estará se somando esforços e repudiando tipos de leis nesse sentido que venham a prejudicar os nossos cidadãos senhor presidente nós estaremos amanhã em belo horizonte com o deputado domingo sávio e com o prefeito vladimir de azevedo também para tratar de um assunto de extrema importância para a nossa cidade que é a sede da região integrada de segurança pública é um assunto que nós já brigamos por ele há muitos anos conseguimos com muito esforço trazermos para divinópolis hoje a rispe em divinópolis antes nós tínhamos a região militar em bom despacho o capitão Josimar quantas vezes já esteve lá conosco e hoje nós temos o privilégio de dizer que as decisões ficaram mais próximas de nós os sentimentos de segurança dos nossos cidadãos ficaram maior com a presença aqui da região integrada de segurança pública da região militar principalmente e hoje também com a presença do departamento de polícia civil em divinópolis também isso foi ganho político para divinópolis os nossos deputados nossos prefeitos o empenho a luta que tiveram para que nós tivéssemos aqui um poder de decisão maior um poder de concentração maior de tanto da força militar como da polícia civil em nossa cidade então nós estaremos lá amanhã já foi publicado o estado avaliação de mais de 240 imóveis nós estivemos hoje com um empresário que proprietário do armazém mineiro ele continua ainda interessado na permuta com os imóveis do estado então nós com certeza absoluta nós estaremos trabalhando para que divinópolis tenha a sede definitiva da região integrada de segurança pública para que não para que nós não tenhamos o risco de amanhã na eventualidade da mudança de um governo que essa região militar volte para bom despacho por exemplo nada contra bom despacho mas é mais nós como cidadão de divinópolis sabemos a importância que é bom despacho não perdeu nada e divinópolis ganhou com a vinda da região militar para divinópolis e ocorreu o risco de termos aqui o departamento que hoje está em divinópolis departamento de polícia ir para Belo Horizonte então nós vamos continuar lutando por isso e a perspectiva é muito boa nós estamos muito otimistas hoje de manhã conversando com o deputado Domingos Sávio ele já garantiu que a secretária de planejamento vai estar nos recebendo juntamente com o secretário de defesa social então nós estaremos assim acredito que efetivando essa parceria desse empresário com o estado e com o município para que nós tenhamos aqui a segurança de termos definitivamente a região integrada de segurança pública em nossa cidade e aproveitando aqui também a presença do major Ferreiro do capitão Josimar reafirmar para eles que são dois entusiastas também da questão do colégio Tiradentes que nós já estamos bem avançados já nas nas conversas já no apoio da superintendente de ensino de nossa cidade do comandante geral que manifestou interesse da coronel Cláudia que também se manifestou favorável a ela como uma pessoa que passou por de novo e deixou aqui grandes amigos ela também estará somando esforços conosco para que nós tenhamos aqui também uma unidade tão importante tanto para a polícia militar como para para os cidadãos civis que com certeza nós teremos algumas vagas para os alunos civis de nossa cidade também mais uma vez aqui manifestar de público aqui o meu respeito a minha admiração cada vez maior pelo senhor doutor Delano pela clareza do seu entendimento nada como uma pessoa que já vivenciou essa situação vereadora de mil eu conheço há muitos anos eu sei desse espírito combativo dele dessa preocupação e qualquer coisa que passa principalmente que eles passam para ele não deixa passar em branco ele se manifesta de forma enérgica mas nós tivemos aqui eu inclusive estive naquele período que eu não estava aqui em plenário eu estive com o professor da Universidade Federal de Rio de Janeiro de Fora com o professor da Universidade de Itaúna e estive com o diretor do pronto-socorro com o secretário secretário de saúde os precipitores aqueles médios que cuidam desses alunos que orientam esses alunos que o doutor bem colocou aqui o doutor Delano eles recebem 700 reais do município tanto os da Universidade Federal como os da Universidade de Itaúna o que o município fez foi ampliar o número nós tínhamos aqui o da Universidade Federal e não diminuiu em nada muito pelo contrário aumentou e não tem caixa 2 na Prefeitura Municipal de Divinópolis não tem nada sentado por fora não existe isso a Universidade de Itaúna paga também os precipitores ela pode fazer isso a Universidade particular não sei se consta de alguma rubrica da Universidade Federal poder pagar os precipitores também ou se isso já estaria incluído em seus salários então estou garantindo para o vereador Edmilson eu confio no secretário de saúde confio nesse professor que trabalha nas duas universidades que não está havendo nada nada de incorreto nada de desleal com os alunos da Universidade Federal de São João do Rei e o doutor foi muito feliz a questão é muito mais do Ministério de Educação também caso eles queiram dar uma contribuição a mais como a Universidade de Itaúna dá essa contribuição já é uma questão de dentro da faculdade dentro da Universidade então eu posso afirmar para a vossa excelência baseado no que eu ouvi é que o nosso município em momento algum fez qualquer tipo de restrição e não expulsou ninguém não expulsou nenhum aluno eu posso afirmar pelo que eu ouvi deles o interesse sim é que tenhamos mais alunos participando sejam eles de universidades particulares sejam de universidades federais quem ganha com isso são aquelas pessoas que estão dentro do aquelas pessoas que são atendidas ali bom senhor presidente nós queríamos aqui deixar aqui a nossa os nossos cumprimentos eu estive essa semana com a doutora Rosa Lasmar solicitando ela que faça um levantamento levantamento quanto as questões relacionadas com multas em nossas cidades eu já pessoalmente eu já estive com ela vou trazer aqui essa pesquisa e mostrar para todos os demais vereadores cada agente de trânsito tem por média 1.4 de multa menos de duas multas por dia dos 35 agentes de trânsito nós temos na nossa cidade o que nós temos hoje de multas que são feitas por exemplo pelos agentes da polícia militar é em torno de três vezes mais é um número maior de agentes policiais dessa instituição que nós respeitamos e nós admiramos muito então aqui não existe indústria de multas como sempre a gente ouve o manifesto de alguns colegas senhor presidente nós não temos necessidade da prorrogação nós agradecemos o senhor essa sessão da palavra obrigado vereador Adilson Faria Coado pelo pronunciamento passo a presidência para o nosso vice-presidente Marquinhos Clementino para o nosso pronunciamento convido o presidente dessa casa a fazer o seu pronunciamento obrigado vereador Marquinhos Clementino aqui eu cumprimento os demais colegas vereadores público que nos visitam telespectador da TV Câmara Adnet Câmara nossa boa tarde senhores vereadores o tom do discurso hoje aberto no pronunciamento do nosso vereador Marcos Vinícius coloca-se a indignação da emana representada do poder legislativo dos senhores vereadores um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional no mínimo uma aberração um retrocesso à democracia aonde nós passamos pelo crivo das urnas da manifestação popular do direito da transparência de ser representados no plenário soberano do município do estado do governo federal somos fiscalizadores temos o poder de investigação prorrogativa dada pelo regime democrático aonde que o Brasil nas suas funções da democracia e o poder legislativo que seja na esfera do município do estado ou federal o pilar mais forte da democracia que é o poder legislativo seguida pelo judiciário e depois o executivo pensam senhores vereadores o tanto que essa PEC é uma aberração a PEC da impunidade um projeto de lei que quer cobrir aqueles malfeitores do sistema constitucional do Brasil porque a PEC 37 o que tem por detrás dela tirar o poder de investigação dos poderes da receita federal da receita estadual do poder legislativo do ministério público que é o curador do patrimônio do povo mineiro do povo paulista enfim de todo o Brasil para centralizar o poder de investigação a um órgão hoje tão subordinado tão entarefado e tão sucateado ao mesmo tempo que são a força de segurança pública do Brasil da polícia civil e da polícia federal porque tirar o poder de investigação nós temos é que criar mais situações que favoreçam a população ao bem ao bom cidadão ao bem político vamos dizer melhor porque caro vereador Adilson Quadro a inunidade dos processos que estão em andamento como vários processos que desencadeou da polícia federal como João de Barro e vários outros que nós acompanhamos pelo todo o Brasil aqueles que usam principalmente da máquina pública se benefício próprio de usurpar dinheiro oriundos de suor de tributação da população para benefício pessoal crimes do colarinho branco crimes absurdos que nós temos que combater que o homem de bem o homem de paz o homem que está ali com sua vida pautada na lisura na transparência não tem que esconder atrás de um amparato um projeto de lei que vai anular os poderes institucionais o poder de investigação ministério público faz bem essa provocação popular e vem essa casa um poder independente mas nós temos que ser harmônicos a todos os senhores e poderes que seja judiciária executiva ou que seja judiciária para pautar a lisura a transparência que todo o povo espera principalmente do homem público o político direto esse deputado que aparece com esse projeto de lei pode ter certeza senhores vereadores tem algo por detrás porque não quer deixar investigar a sua vida pública política será porque hoje nós já temos uma lei caduca que a nossa constituição brasileira que tem que passar tem que sofrer mudanças imediatamente mudança a qual que nós necessitamos e vemos essa crescente da violência principalmente que tange ao mundo das drogas temos que ter leis mais punitivas leis que obriga e coloca sanções do poder ao poder que investiga da polícia militar da polícia civil polícia federal mais poder para investigar e punir principalmente aqueles que usam do sistema brecha da lei caduca de 88 que a nossa constituição precisa ser remodelada urgentemente mas em vez da gente melhorar o sistema esse deputado tira-se o seu tempo para diminuir os poderes olha só em três países do mundo que não tem o poder de investigação do ministério público porque é uma ditadura direta nesses países o poder centralizado onde o povo não tem o poder de denunciar reclamar pedir ajuda aquelas pessoas que necessitam e repudiar aqueles que fazem da máquina o benefício próprio estamos assinando uma moção de repúdio com todos os senhores vereadores que tem o poder constituído da maioria da população dinopolitana aqui nesse soberano plenário o repúdio nacional dessa aberração como diz muito bem o ministro Joaquim Barbosa essa péssima e infeliz ideia da PEC 37 a lei da impunidade gostaria de agradecer aos senhores promotores de justiça que aportaram essa casa essa e outras vezes em reuniões aonde esclarece pede a união a força do poder institucional legislativa contra esse projeto de lei que no mínimo será um grande retrocesso a democracia brasileira obrigado senhores vereadores pelo entendimento pela vocação que foi que é propícia de vossas excelências a mostrar a transparência de mostrar porque viemos se nós colocamos o nosso nome à disposição da apreciação da população para nós representarmos aqui mostramos com essa assinatura nessa moção que será encaminhada ao Congresso Nacional e ao Senado a não a esse retrocesso a não a impunidade o que nós queremos é a lisura da transparência e cada nós cidadão cada nós político é o que nós pedimos e trabalhamos pela transparência de mostrar honestidade dos trabalhos parabéns a essa casa senhores vereadores que atendeu ao pedido uma manifestação do ministério público nesse desejo de forças institucionais e mostrar que o povo unido está bem representado nos poderes constituídos nas esferas do município do estado e do governo federal e vamos fazer a mais vamos levar para a mídia eletrônica vamos pedir aos nossos deputados que nós representamos aqui ao dia a dia que ele leva essa mensagem o não a PEC 37 ao não a impunidade tínhamos várias coisas para falar mas o Tonda começou por esse pronunciamento da PEC 37 e não poderia terminar encerrando o discurso a esse apoio aberto declarado ao ministério público contra essa aberração desse projeto obrigado senhores vereadores obrigado presidente que presidiu muito bem a casa na ausência do presidente Marquinho Clementino e sem dúvida nenhuma essa abaixo-assinado se encontra ainda no ministério público e também no poder municipal para poder somar esforço e mandar o abaixo-assinado para a esfera competente que necessita obrigado o seu presidente é o que eu queria pronunciar na tarde hoje retornamos o comando dos trabalhos ao presidente Rosa passando para a segunda parte dos trabalhos convoco senhores vereadores a permanência para o plenário para apreciação e votação do projeto solicito solicito ao nosso secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da hora do dia projetos projetos de resolução CM003 2013 emenda dispõe sobre a realização da sessão solene anual de entregas de títulos honoríficos da Câmara Municipal de Edivinópolis autor vereador Rodrigo Caboja coro para a votação senhor presidente a maioria simples parecer comissão de justiça legislação e redação pelo exposto em comissão declara pela legalidade constitucionalidade juridicidade ao projeto de resolução CM003 2013 comissão de administração pública infraestrutura serviços urbanos e desenvolvimento econômico conclusão pelo exposto esta comissão declara pela aprovação do projeto de resolução CM003 2013 projeto de lei resolução número CM003 2013 que dispõe sobre a realização de sessão solene anual da entrega de títulos honoríficos da Câmara Municipal Divinópolis em discussão palavra senhor presidente com a palavra o vereador Nilmari Eustac em seguida a Darío Taviano senhor presidente às vezes nós vereadores ficamos numa situação constrangedora e até numa situação difícil de tomar determinada posição eu quero até pedir desculpa vereador Caboge pessoa bacana amigo presente incentivador experiente tem um passado na nossa política realmente muito brilhante mas eu não posso votar esse projeto até porque quando aqui estive na primeira legislatura eu fui autor de uma comenda de uma homenagem ao produtor rural realizada anualmente nesta casa e eu estaria votando contra um próprio projeto que nós aprovamos e é uma solenidade que homenageia exatamente aquele que de uma forma direta ou indireta traz para nossa cidade para todos nós para as pessoas que vivem na cidade é um trabalho importante seja na área do corte da pecuária hortifurte grangeiro enfim são várias atividades importantes desenvolvidas na nossa cidade e foi a forma que nós encontramos para que cada vereador pudesse todo ano fazer a homenagem ao seu escolhido então lamento não poder estar com o vereador Caboge por essa justificativa eu gostaria de antecipar o meu voto uma palavra a vereadora Daíra Otaviano senhor presidente no mesmo rastro da fala do nobre vereador Nilmari Ostaque nós aqui dentro desta casa de vez em quando a gente fica até sem graça de ter que votar contra um companheiro mas eu quero aqui dizer que dentre algumas comendas que esta casa entrega aos cidadãos eu quero aqui dizer na outra fala em outra oportunidade eu tinha falado também mencionei o produtor rural é uma comenda que entrega esta casa aqui criada o autor vereador Nilmari Ostaque nós temos aqui a comenda líder comunitário do ano uma lei de autoria do vereador Adair Otaviano educador do ano esportista destaque e aí temos algumas comendas que eu entendo que é importante demais quando o cidadão recebe e esse projeto aqui hoje ele traz o título de cidadão honorífico uma vez que a câmara entrega de uma vez por mandato o nobre vereador Rodrigo Caboja bem intencionado faz com que esse título seja entregue todo todo ano durante o mandato então ou seja de um título de cidadão honorífico passamos a entregar quatro dentro da legislatura eu acho até benéfico se a gente pudesse aprovar criando os quatro títulos de cidadão honorífico mas se não mexesse naquilo que a casa já oferece ao cidadão e aí eu cito o líder comunitário do ano quando vem a esta casa e recebe uma comenda aquela pessoa que dedica ao seu bairro dedica a sua comunidade rural sem receber um centavo em troca no dia que ele é reconhecido por esta casa com a comenda líder comunitário do ano eu acho que é um dos dias mais importantes da sua vida como assim o produtor rural que trabalha de sol a sol quando a gente depara com o produtor rural de tanto que trabalha você pega na mão daquela pessoa aquela mão áspera grossa de oferecer melhorias para a nossa cidade quando um cidadão desse recebe também o acomendo produtor rural imagino também que nesse dia é a melhor coisa que está acontecendo com ele ele está sendo reconhecido como líder comunitário e aí podemos citar o educador do ano o professor aquele que ensina nossas crianças nós colocamos uma criancinha lá na escola praticamente sem saber quase que nada e ele ensina nossos filhos o Beabá então eu quero dizer que criar alguns títulos não é o que não é o que está acontecendo aqui de ruim é bom mas acabar com aqueles títulos que essa câmara concede isso eu acho que não é correto da parte dos novos senhores vereadores então eu quero pedir não queria fazer isso mas vou pedir que os nobres vereadores não aprovam uma matéria criando alguns títulos e essa mesma matéria acaba com alguns títulos que nós concedemos nessa casa porque todos os títulos que é concedido aqui na nossa casa vai para pessoas e para cidadão de bens senhor presidente eu vou votar contrário a esta matéria e peço aos senhores vereadores com a consciência tranquila que também votem contrário não contra o vereador Rodrigo Caboja mas contra a matéria que horas se apresenta nesta tarde hoje muito obrigado senhor presidente palavra senhor presidente qual palavra vereador doutor Delano o ilustríssimo vereador Caboja que para mim é um professor na quarta legislatura tem me ensinado muito e eu tenho aprendido a cada a cada reunião com ele aprendi que com esse projeto eu sei que ele quer elucidar e ficar mais claro as coisas dentro da Câmara Municipal mas eu comungo com as palavras do novo vereador Adair Otaviano porque eu vi no rosto das pessoas humildes que vieram aqui receber uma comenda e eu peço a vossa senhoria de coração que pense muito bem nisso eu não gostaria de votar contra o seu projeto porque eu tenho um respeito imenso com a vossa excelência você é um vereador exemplar nessa legislatura uma pessoa na qual a gente tem que seguir o exemplo e eu peço um pedido pessoal que o senhor releve que o senhor pense bem sobre esse pedido e eu peço aos nossos nobres vereadores também que vote contra esse projeto porque é um projeto que ajuda as pessoas humaniza mais aquelas pessoas que vêm aqui recebendo aquela comenda eu também vou votar contra mas tem um respeito imenso uma admiração muito grande a vossa excelência muito obrigado senhor presidente conselho a palavra continua a discussão o projeto de resolução número 003 2013 com a discussão com a palavra o vereador Adilson Faria Quadros olha senhor presidente a gente entende perfeitamente eu acho a colocação do novo vereador Adaira Taviano faz muito sentido é o quem tem definido isso aí constantemente o vereador Hilton Aguiar sempre tem falado a respeito isso aqui e existe realmente essa harmonia esse respeito entre nós o vereador Caboja a intenção dele naturalmente é a melhor possível né como a gente sabe que é dos demais vereadores então eu solicitaria senhor presidente se fosse possível se fosse possível até para um ajuste entre os companheiros aqui nessa questão dessas honrarias é que o senhor me desse vistas aí até no máximo sete dias talvez até na semana que vem a gente já possa liberá-los para a votação mas que a gente aqui de forma harmônica a gente tenha condição e talvez até fazer uma adequação para tentar atender os nove vereadores que não querem retirar essa honraria para pessoas simples para pessoas que valorizam isso então até sete dias é suficiente o pedido de vistas em discussão o pedido de vista de até sete dias provocado pelo vereador Adilson Faria Quadros coloco em discussão o pedido de vista de até sete dias pelo vereador Adilson Quadros com a palavra o vereador Marcos Início senhor presidente eu quero concordar com o pedido de vistas feito pelo vereador Adilson Quadros que atua como magistrado entendendo que esse prazo pode ser decisivo na construção de um caminho porque a população aguarda o desfecho desse projeto que já vira uma novela o meu respeito mais profundo que nutro ao vereador Adair ao vereador Nilmar ao vereador Doutor Delano e os demais vereadores que pensam diferente mas meu caro presidente e demais colegas vereadores e população de Divinópolis nós já temos nessa casa o instituto da moção congratulatória o que se gasta com as sessões especiais para as homenagens que muitas vezes são banalizadas a casos de pessoas que nem sequer vieram receber a homenagem feita por esta casa então eu entendo que em respeito ao dinheiro público a economicidade que até é um princípio constitucional eu entendo que esse projeto do vereador Caboja ele traduz todo um sentimento popular que é de economia ao dinheiro público os gastos são exorbitantes e nós temos levantamento do que nós estamos falando de custos de dinheiro para cada reunião para tantas e tantas homenagens que podem e devem ser feitas por meio da moção congratulatória que não requer investimentos maiores é tão somente aprovação pelo plenário a expedição de um certificado pela nossa diretoria de comunicação em parceria com a diretoria legislativa se o vereador quiser colocar na moldura que ele faça as suas próprias expensas sem gastar dinheiro público então senhor presidente eu entendo que esta proposição é em respeito ao dinheiro público em respeito a evitar essa banalização que já está acontecendo de tantas homenagens que muitas vezes as pessoas agraciadas nem vêm receber então eu acredito vereador Adilson que vossa excelência com esse tempo de até sete dias a vista de até sete dias a gente possa construir um caminho que contemple a todos mas sobretudo que o vereador Caboja possa manter a sua proposição que já conta com o nosso voto favorável em discussão em votação senhores vereadores que são favoráveis ao pedido de vista de até sete dias provocado pelo vereador Adilson Faria Quadro permaneçam como estão contrário que eles se manifestarem aprovado o pedido de vista de até sete dias solicito senhor secretário a leitura do próximo projeto senhor presidente não há mais projeto para esta tarde obrigado vereador Niumari Ostak passo então para a terceira parte dos trabalhos de hoje lembrando o pedido do vereador Edmar Félix de um minuto de silêncio pelo passamento do Monsenhor Evaristo da paróquia do bairro Tietê que veio falecer no último domingo então será observado o minuto de silêncio ao tão querido padre Evaristo e também o minuto de silêncio por Irene Soares da Silva a irmã do ex-vereador Ari Soares pedido pelo vereador Edmar Rodrigues Ais o que é isso? Ais o que é isso? Ais o que é isso? Legenda Adriana Zanotto Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, encerro o trabalho da tarde de hoje. Legenda Adriana Zanotto